É o funk do fluxo, pô Esse é o DJ dele Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação Na sequência da botação Na sequência da botação De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Comendo buceta Na sequência da botação Na sequência da botação Na sequência da botação Botação, botação Botação, botação, botação Botação, botação, botação A sequência da botação